O aniversário do seu alfabeto, de Amir Piedade, ilustrações de Luiz Gesine. Todas as letras receberam um convite muito importante. Dia 18 será o aniversário do seu alfabeto. Você é convidada especial, não falte. Recepção Clube Social de Alfabetolândia. Horário a partir das 8 horas. Traje social. Obrigada, esposa do seu alfabeto. As letras ficaram em polvorosa. Aniversário do seu alfabeto. Cada uma tratou de providenciar um presente especial que lembrasse a sua letra. No grande dia, no enorme salão de bailes do Clube de Alfabetolândia, as letras iam chegando. Umas sozinhas, outras em grupo. Todas vestidas com muita elegância e levando o seu presente. A mulher do seu alfabeto estava na porta recepcionando os convidados e havia contratado como seguranças as letras W, K e Y para impedir a entrada de qualquer penetra e evitar tumultos. Chegaram primeiro a letra A com um pacote cheio de alegria e a letra D com um diamante que reluzia tanto quanto o sol. O C levou uma camisa. O F chegou com uma fotografia de quando seu alfabeto estava na pré-escola, encontrada nos arquivos da biblioteca pública. O E, uma estrela da constelação de Dona Via Láctea. O X, um xarope especial das florestas equatoriais para ele combater a gripe e assim ter uma ditosa velhice. Todas as letras que chegavam iam cumprimentar o seu alfabeto e dar-lhe seu presente. Ele estava tão feliz que parecia criança. Chegou o H com uma harpa, o L com um livro de piadas. Chegaram primeiro a letra A com um pacote cheio de alegria e a letra D com um diamante que reluzia tanto quanto o sol. O C levou uma camisa. O F chegou com uma fotografia de quando seu alfabeto estava na pré-escola, encontrada nos arquivos da biblioteca pública. O E, uma estrela da constelação de Dona Via Láctea. O X, um xarope especial das florestas equatoriais para ele combater a gripe e assim ter uma ditosa velhice. Todas as letras que chegavam iam cumprimentar o seu alfabeto e dar-lhe seu presente. Ele estava tão feliz que parecia criança. Chegou o H com uma harpa, o L com um livro de piadas. O P deu uma pipa para que seu alfabeto não esquecesse que um dia fora criança. O B levou um boné vermelho. O Q ofereceu um quero-quero, que foi solto imediatamente pelo seu alfabeto, após explicar que libertar uma ave tão bela deixava seu coração cheio de felicidade. O G levou um gato siamês, que logo pulou no colo do seu alfabeto e ronronava satisfeito. O I presenteou o aniversariante com uma muda de IP amarelo. O M deu um mapa de alfabetolândia feito à mão. O N, navio em miniatura para pôr na estante. O J ofereceu um jaleco para os dias de frio. O T, um telescópio. O O levou uma orquestra para animar a festa. O U, um ursinho de pelúcia. O Z, um zéfiro. Numa caixa de mármore para os dias quentes demais. O V deu uma violeta no vaso de bronze. Os irmãos SS e os irmãos RR chegaram quando a festa estava no auge. Os gêmeos SS levaram um par de sapatos de couro artificial bem entendido. E os irmãos RR, um relógio de ouro. Na hora de entregar o presente, nem os SS nem os RR queriam dizer que era dos dois. Cada um dizia que o presente era somente seu. Foi uma briga danada na frente do seu alfabeto. Qualquer briga é triste. De irmãos, pior ainda. Brigaram de não se largar. Era puxão de cabelo pra cá, soco pra lá. A esposa do seu alfabeto, Irada, mandou chamar dona delegada separação em sílabas. Que levou presos colocando-os em sílabas celas separadas. Tanto os gêmeos SS, quanto os RR, não podem ficar na mesma sílaba cela. Senão, acabam brigando. Depois desse lamentável episódio, cantaram parabéns. O M, muito apressado, correu para cumprimentar seu alfabeto. Mas escorregou, caindo com o rosto em cima do bolo. Foi uma risada geral. Somente o P e o B não riram. E correram para limpar-lhe o rosto. O M, envergonhado, rompeu laços com outras letras. E disse que a partir daquela festa, só andaria na frente do P e do B para protegê-los. Porque eles eram amigos verdadeiros. Seu alfabeto pediu calma a todos. Começou a distribuir pedaços do bolo. E mandou um prato cheinho de guloseimas para os gêmeos brigões. Depois pediu que a orquestra continuasse tocando. Porque o baile só ia terminar quando o dia amanhecesse. Não se esqueça de se inscrever no canal. Muito obrigada!